e fala aí galera galera hoje eu tô em Miami Beach em algumas ruazinhas aqui de Miami Beach e eu vou dar um rolê aqui hoje para mostrar um pouco da vida aqui vamos eu tô praticamente na rua 24 perto da praia tá vendo todos esses edifícios aqui é tudo aluguel galera vamos dar um rolêzinho por aqui tá entendendo e vamos vendo a ideia desse vídeo é que seja um pouquinho grande a ideia desse vídeo é mostrar um pouco Miami Beach já tô duas horas aqui galera agora olha que bonito aqui ó frente dos prédios de aluguéis ó ó ó é um hotel esse aqui que eu passei é mas olha são edifícios antigos que foram e reformado e olha que da hora quando tu consegue transformar uma coisa antiga né bem pintadinho com uma boa grama né ó tudo bem organizado limpo olha que bonito fica é a ideia desse vídeo hoje é tentar mostrar vários pontos aqui de Miami Beach e a gente não vai passar só bom e aí e aí E aí e olha se vou notar e quando estamos aqui Miami Beach que apesar de ter renovações e todos vão ver algumas coisas antigas no meio de tudo isso não é como fios nas ruas ó tá vendo aí e são bairros muito muito antigos galera que fica difícil você poder e eles aqui sempre estão em construção sempre estão as ruas estão quebrando tão os edifícios aqui galera ó e são de aluguéis tá vendo ó é antiguíssimo e do lado olha a modernização chegando aí ó e olha que difícil maneiro novo já todo protegido contra furacão ó construções mais moderna e aqui ó na esquina olha coisas antigas estão sendo restaurada ó e olha os fios olha a poluição um pouco visual de cruzar aqui galera e olha e olha o final tudo fica bonito vou mostrar para vocês agora um prédio antigo ó dá uma olhada aqui olha o que bonito ó são prédios que eles é conservaram aqui né ó a ideia de muitas pessoas é destruir para construir coisas moderno assim ó que vai ser um hotel então restaurando galera olha que legal e olha outro antigo aqui ó e outro abandonado aqui ó tá fechado tá sendo até grama do das paredes ó mato das paredes dá uma olhada aí e provavelmente e provavelmente e ou vai ser derrubado aí não não mora ninguém aí agora né ou e ou eles derruba derrubam ou restaura né ó olha e o edifício de aluguel e o que diz a placa ó para alugar para alugar a quantidade de motos e a galera que pergunta que não tem motos aqui ó olha que outro difícil abandonado ó e tudo fechado as as janelas com madeira e com madeira e aqui um antigo e conservado um antigo e mais ou menos estado ó esses mais ou menos estado é aluguel mais barato e prédios um pouco mais altos mais antigos também e tudo isso pertinho da praia galera e geralmente quem mora aqui aqui é difícil estacionamento pode ver que esse prédio não tem tá só tem que estacionar na rua bom então é melhor não ter e aí e é como limpa como faz a limpeza da rua é uma um aspirador para fazer limpeza da rua aqui ó reformar o a galera que faz tempo que não vem em miami ó e reformar o miami convention center ó olha que da hora que ficou e vamos ver se eu entro aqui galera só um minuto olha aí os prédios aí ó só aluguel galera mal estado né ó mal pintura ferrugem ó e esses são os que são mais barato a pintura descascarando aí ó a parede suja quanto mais feio mais barato né olha ali ó favelinha aí e se a vida maioria são pessoas que moram e trabalham por aqui né como eu falei para vocês difícil estacionamento ó estacionar na rua ea rua lota primeiro por ser uma faixa turística né e e segundo por e olha aqui ó e isso aqui é histórico galera ó eu morei num prédio assim também e esse modelo que vocês estão vendo aqui agora tem um monte galera tem um monte assim mesmo estilinho daqui a pouco eles derrubam isso aí para construir um prédio aí de quarenta andares aí a localização aqui pertinho da praia galera duas quatro dois quarteirões da praia e aqui tem um hotel ó e os outros hotéis aqui na zona se vê o edifícios grandes velhos e olha a zona aqui é o seguinte se você mora aqui tá vendo a placa aí ó e você pode estacionar se você não mora tem um um horário que você não pode estacionar se não vem um lixo e leva seu carro e aí e aí o caminhão do lixo aqui ó vamos ver se eu consigo mostrar como aquele ele pega o lixo galera ó Olha aí, tá vendo? Olha que tem um braço aqui. Aí, ó. Assim aqui. Assim é que o lixeiro trabalha aqui, galera. Olha aí, ó. Tá vendo o cara correndo aí, ó? E ganha muito bem. Os edifícios aqui velhos, mas da hora. Dá uma olhada, galera, ó. Isso, deixa eu ver aqui. É um hotel, um bar, que coisa é? Ó, estacionamentos aqui, ó. Estacionamentos nessa zona. Ó, tudo lotado, galera, ó. Estacionamento aqui vale uma nota. Mínimo 20 dólares. É tudo apertadinho aqui, tá ligado? Mas se você trabalha em restaurante e hotéis, esse é o lugar, né? Mora aqui, perto da praia, trabalha aqui, vai caminhando, não precisa de carro. E quando precisa ir um pouco mais longe, Uber, táxi, ônibus. Olha que da hora aqui, cara, ó. Um hotel que chama muito a atenção, né? Essas são as ruas de Miami Beach aqui, galera. Só pra vocês terem uma ideia, vocês vão perguntar qual é a rua que eu tô. Aqui na frente é a famosa Lincoln Row. Essa é a rua Lincoln aqui, ó. Cheio de lojas. Vamos pra praia, galera. Olha aí, o guiche. O guincho levando um carro, galera. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa rua que eu tô agora é a rua da praia, a Collins. Tô passando a rua 16 agora, ó. Eu vou entrar na 15 e vamos chegar até a praia, galera. Aí começa a Ocean Drive aí, ó. Hoje choveu duas vezes, galera. Tô mais de duas horas aqui já por aqui. Deixa eu cruzar aqui, aproveitar que tá... Ó, vamos chegar até a praia aqui agora. Pra vocês terem uma ideia, a minha localização. Essa é a rua 15. Ó, vamos sair na foto aqui das pessoas. Vamos mostrar a praia aqui pra vocês. Olha aí, galera. A praia choveu, então, por isso tá um pouco vazia. Mas ainda é cedo ainda, né, ó. Mas todas essas cadeirinhas aí, ó, são dos hotéis aqui. Você pode trazer a sua. Vamos dar a volta e vamos pegar a Ocean Drive agora, galera. Deixa eu sair da bicicleta, senão eu vou acabar caindo aqui, galera. Vamos dar uma acelerada aqui agora. Essa calçada que eu tô dirigindo aqui agora, galera. Ela é enorme, cara. Dá pra você ir até a rua 41. Até a 1, ou seja, 41 quarteirões aqui na orla da praia, ó. Tem uns pedacinho que não pode, não. Tem que caminhar com a bicicleta, mas... A maioria é assim, galera, ó. Vamos ver muitas pessoas caminhando agora. Que hoje é sábado. Esse horário é o horário que a galera vem dar uma caminhada aqui agora. Então, aqui é o Ocean Drive, galera, ó. Olha aí, ó. Essa é uma das melhores partes pra você vir aqui, ó. Fim de semana. Dar uma caminhada, ver pessoas. Fim de semana. As vezes eu tô, é, andando em bicicleta e passa as pessoas falando português. As brasileiras aí. Alguns turistas, né? Outros de aqui mesmo. Mas sempre chama atenção, né? Ó, essa bicicleta verde que vocês estão vendo aqui, ó. Você pode alugar ela por uma aplicação do celular. Você coloca uma aplicação, o número do seu cartão de crédito e... Você desativa ela aí mesmo, no momento aí. Se você tiver internet, né? Tá de turista aqui. Se tiver internet, você consegue desativar a bicicleta e poder caminhar por aqui. Você paga por hora. Ó, uma quadra de vôlei. Aqui tem bicicleta pra alugar também, ó. Você pode pegar aqui mesmo. Pagar aqui mesmo. Se você não... Tem aquela aplicação que eu falei, ó. Tem uma aplicação que eu falei, ó. Tem uma grande coisa. Tchau. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Só pra vocês terem uma ideia, né, comecei o vídeo na rua 24, né, agora eu tô, né, passei a 11, falta 11 quadra para chegar no ponto final aqui de Miami Beach aqui. Aqui tem uma parte que é bem famosa. Aqui é onde todo mundo vai fazer exercício aqui, quem segue pessoas no Instagram que fazem muito exercício, então aqui estão as pessoas que sempre gravam vídeos, aí ó, tem uma modelo aqui agora, vamos ver galera. Eles reformaram faz pouco tempo, colocaram todo novo agora e ficou mais da hora. Aqui o dia inteiro é assim, há pessoas filmando, pessoas fazendo exercício. Olha quantas quadras de vôlei agora, galera, dá uma olhada. Olheirada aqui vem jogar vôlei, ó, um fio dental mini, ó. Tá cheia as quadras já, né, ó. Tudo tava bem vazio, mas agora quando chegamos aqui na parte das quadras aqui, tá tudo botado. Ó, mais parte pra fazer exercício aqui também, ó. Uma outra academia aqui também, ó, pra galera mais veterana, né, ó. E aí, sem contar, ó, coçadão aqui, todo mundo caminhando, correndo, né, ó, bicicleta, ó. Esses prédios aqui são banheiros, ó. Olha, cheguei na 5, cheguei na rua 5, faltam 5 quadras pra terminar aqui em Miami Beach. Vamos ver se a gente filma um pouquinho da, das ruas aqui agora. Vamos ver se a gente filma. Olha, olha o preço de estacionamento aqui, 15 dólares. Não sei quanto tempo. Olha, olha o preço de estacionamento aqui, ó. Olha, olha o preço de estacionamento aqui, ó. Velhos também, estão vendo? Esse aqui tá em reforma, ó. Vou entrar em algumas ruas aqui pra vocês verem também, ó. Olha aí, ó. Ruazinhas. Ruazinha é como poluição, né? Poluição visual, né? Dá uma olhada por atrás dos prédios, ó. Ó o varal aí na varanda, ó. Aqui entra o caminho do lixo aqui pra pegar o lixo desses prédios aqui, ó. E quando é restaurante, pra deixar as mercadorias também, né? As ruazinhas são... Poluição, né, ó. Olha a quantidade de fio, ó. Coisa que não é muito comum, você vê, né, ó. Ó, tem gente, pera. Vou voltar pela mesma ruazinha aqui. As calçadas estão tão estreitas aqui, que às vezes fica difícil poder passar duas pessoas, galera. Os espaços aqui tão disputados a tiros. Olha o estacionamento, ó. Vamos meter um pouco mais de ruazinha aqui atrás dos prédios e aí vamos passar pra praia lá, galera. Olha, tudo isso aqui são pessoas que moram de aluguel, ó. Tá vendo? Esse prédiozinho feio assim, ó. As pessoas alugam aqui, trabalham no restaurante. Ah, inclusive tem um inscrito do canal, que tá morando aqui nessa zona, me mandou uma mensagem esses dias. Faz pouco tempo que você mudou. Tá aqui pertinho, aqui, ó. Deve estar a uma quadra daqui da onde eu tô gravando agora. Acabei de lembrar dele, um abraço pra ele aí. Sempre comentado em todos os vídeos. Hoje moro aqui. Tomara que tudo dê certo na vida dele, né, ó. Esse prédio lá no fundo, lá, ó. Ele chama atenção, né, galera. Vamos pra praia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parquinho das Crianças aqui, galera, ó. Tentar passar devagar aqui pra vocês verem, ó. Eu acho que ninguém gravou mais vídeo em Miami do que eu, galera. Às vezes eu passo os lugares, falei, cara, eu deve ter como 30 vídeos aqui, galera. Ó, tem umas cadeirinhas plásticas, ó. Se quiser deitar aqui, ó. Vou sair da bicicleta um pouquinho. Olha lá embaixo, ó. Tem uma parada que sai água aí, ó, pra refrescar um pouco. Lá vai estar aqui, ó. Lá vai estar aqui. Aqui fica mó galera fazendo exercício daqui a pouco deve chegar. Tem umas cadeirinhas também, ó. Vamos esperar que comece a sair água aqui. Vamos esperar que comece a sair água aqui. Olha aí. O sol tá começando a bater forte já, galera. Já é a hora da... De ir fazendo a retirada. Vamos chegar na praia ali? E já estamos na 1. Galera, já chegamos na parte final aqui do... De Miami Beach. Essa parte aí, ó, do mar é onde entram os navios aí, ó. Pra ir pro porto. Vou mostrar mais pra frente pra vocês. E ali é a praia, ó. Vamos descer até lá. E aí, ó. Olha galera, estamos na praia Na parte final aqui Olha tudo que a gente dirigiu Vou sair lá daquela parte Lá longe Deixa eu ver Toda essa parte Que está a praia Eu não posso Entrar no pier Com Eu não posso entrar no pier Agora com Olha mais modelo Tirando foto aqui agora Olha aí Deixa eu ver se eu saio daqui galera Agora Quero matar quando eu ver um cara com música do meu lado Meu irmão Acaba com o vídeo Meu irmão O YouTube agora cai em cima Não tem Olha aqui então Como eu falei pra vocês É a entrada do porto Se eu consigo filmar aqui Lá na frente vocês vão ver Vai ter cruzeiro Hoje estacionado lá Vamos caminhar um pouco aqui O sol está batendo forte Já galera Hora de ir para a sombra Estão cortando as árvores aqui Já tem gente saindo da praia Aquela pessoa que não gosta muito de praia São nove da manhã ainda Aqui tem esse restaurante também Na beira aqui Da entrada do porto Passa os navios Passa tudo aqui galera Do outro lado lá Eu já mostrei pra vocês Ficha mais Pra chegar lá Só com a balsa Vamos ver se eu consigo mostrar A balsa passando aí pra vocês É uma ilha Não tem ponte Pra chegar até lá não Eles reformaram esse pedacinho aqui Olha como ficou Da hora Mas caiu uma água aí E aí E aí Vamos ver se eu mostro o porto pra vocês aqui, ó. Olha, lá tá a balsa que eu tô falando pra vocês, ó, que leva pra Fichais, lá. Vou aproximar a câmera pra vocês verem, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí tá a balsa cruzando aí os carros pra Alta Ilha, sai dessa parte aqui, perto de onde eu tô aqui. Ali perto de onde eu vou terminar o vídeo. Lá está Downtown, centro de Miami, ó. Onde eu filmei os últimos vídeos, ó. Bom, praticamente aí é Brickle do lado, né, ó. Lá dá pra ver o prédio mais alto de Miami agora, ó. Por enquanto, né, porque eles querem construir um outro que vai ser mais alto ainda, galera. E aqui é o porto, ó. Nessa posição que eu tô aqui agora não dá pra mostrar os iates, mas eles estão aqui, ó. Os iates não, os cruzeiros. E aí, ó. Tchau, tchau. Eu acho que a maioria dos vídeos que eu tenho no meu canal foram filmados nessa calçada que eu tô agora aqui. Tenho aqui desde que eu dou meus filhos, era um pequenininho. O canal agora... Tá indo pra cinco anos, galera. Olha como passa o tempo, né? Agora vai cumprir, já é... Falta alguns meses pra ter cinco anos de canal. Eu lembro quando eu comecei, não existia muitos canais não, galera. Há pouquíssimos canais de YouTube sobre Estados Unidos. Hoje tá lotado. E era diferente também, antes. Hoje as pessoas... Fazem uma produção enorme, né? Parece que vivem do YouTube, né? O meu canal, do dia que ele começou até hoje, ele tá igualzinho. Foram poucas mudanças. Algumas mudanças... Às vezes melhora o canal, né? Mas eu nunca fiz nada. Marina sempre teve assim, galera, ó. Os iates aqui agora, ó. Uma marina das pessoas que moram por aqui, galera, ó. Ou talvez moram em outro lugar. Isso é uma marina aqui, ó. E aí Muito bom... ... galera no exercício ali que eu peguei de música hoje aqui sacanagem YouTube vai detonar hoje galera e olha eu vou subir um pouco da ponte aqui agora para terminar esse vídeo galera são 42 minutos de vídeo e deu para mostrar bastante de Miami Beach aqui dá para ter uma ideia enorme pessoas que moraram aqui estão assistindo matando a saudade as pessoas que moram aqui assistindo as pessoas que um dia querem vir visitar ou morar estão assistindo nesse momento eu vou subir até a metade da ponte para terminar o vídeo Obrigado. Então é isso galera, Miami Beach hoje para vocês aqui, deu para mostrar bastante, 40 e poucos minutos, mais de 20 quadras que eu vi no zig-zag. Ótimo vídeo, ótima pedalada para começar um sábado. Valeu galera, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau galera.